MÚSICA 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 E depois do point, do point, se embora Eu vou tomar um tacacó, dançar, curtir, brincar de voar Mas quando eu chego vou parar Me sinto bem e o tempo voa Eu vou tomar um tacacó, dançar, curtir, brincar de voar Mas quando eu chego vou parar Me sinto bem e o tempo voa